Os folhões estão indo às compras. Achei bonito quando eu tinha achado uma roupa dela. Eu achei bem legal. A Betânia e a amiga até chegaram na loja com uma ideia de fantasia, mas com tantas opções. Minha amiga já vai sair daqui com uma fantasia, uma purpurina, uma planta, enfim, com tudo que tiver. As lojas especializadas em fantasias e itens de decoração devem puxar o incremento nas vendas do comércio. As festas de carnaval estão de volta. E isso deve aumentar a comercialização de adereços, chapéus e, claro, muito brilho. Adereços, acessórios, brincos, glitter, chapéus, penas. A gente tem uma variedade muito grande de coisas aqui na loja e aí é do gosto de cada cliente. Mas o carnaval é o tradicional. É a espuminha, é o glitter, é a maquiagem, é a spray de cabelo, é os metalizados que estão em alta agora esse ano. William provou vários colares até encontrar o que mais agradou. Ele vai levar os adereços para Santa Catarina, onde vai passar o carnaval. Compras de última hora, né? Definir agora a semana. Então é o mais simples possível. Uns colarzinhos. Depois da pandemia, né? É o que todo mundo está esperando. Além da diversão do público, o carnaval é uma festa que estimula e movimenta o comércio. O consumo nos dias que antecedem o feriadão e durante as comemorações fica concentrado em restaurantes, bares e supermercados. O vestuário também deve aumentar as vendas de roupas leves, bijuterias e calçados. Os setores de hospedagem e alimentação também serão beneficiados. E a nossa estimativa é de um incremento de superior a 30% comparado com 2022. E também tem o fato que é um feriado prolongado e que se estica bastante. Então os comerciantes também aproveitam para liquidarem os produtos em estoque. A agenda de blocos de rua de Porto Alegre segue até o final de fevereiro. Já os desfiles das escolas de samba estão marcados para os dias 3 e 4 de março. O folhão terá muito mais tempo para brincar no carnaval. E o comerciante entra junto nessa festa. A retomada é plena e é uma festividade que estimula e movimenta bastante as pessoas e por consequência também o comércio. Principalmente aí a gente tem a volta dos blocos carnavalescos, nas principais cidades, no litoral. E isso gera uma grande expectativa e também estimula as pessoas a consumirem. Eu acho que o carnaval esse ano vai nos premiar com um período um pouco mais longo, em março. Então vai dar tempo para o pessoal se divertir ainda.